Olá pessoal, vamos começar a primeira fase. Eu preparei um desafio simples, ele é extremamente simples, mas para quem está começando ele envolve uma série de conceitos que talvez se torne um pouco complicado. Mas qual o objetivo aqui? Primeiro é eu medir qual a sua capacidade que você tem de entrega hoje. Então o objetivo não é concluir. Então você nem precisa concluir o exercício, você precisa tentar. O que não pode é não tentar fazer. Então se você entregar daqui a dois dias, você vai entrar numa turma que já começa a semana que vem. Se você entregar daqui a uma semana, você vai começar numa turma que começa duas semanas seguintes. Se você entregar daqui a um mês, então você vai começar numa turma daqui a um mês e meio, mais ou menos. Se você entregar em seis meses, provavelmente você entra já em outro programa de formação lá na frente, que talvez nem seja mais esse exercício. Mas o que importa aqui é não pode deixar de fazer. Por quê? Eu não quero saber se você consegue concluir ou não. Eu quero saber como é que você hoje está no seu nível para eu te encaixar numa turma que tem mais ou menos o mesmo nível de proficiência. Porque assim vocês, como vão trabalhar de forma coletiva, vão conseguir se acompanharem. Então, ir no ritmo que aquela turma consiga fazer. Então o que é que eu vou avaliar? Eu vou colocar o link aqui no primeiro comentário do material. Vocês vão fazer uma API, uma API, de geração de certificado de conclusão de curso. É algo bem simples. Um sênior eu faria isso em meia hora, por exemplo. Com tudo que fosse preciso, talvez em duas horas, mas um cara júnior eu entendo que vai demorar muito tempo para fazer. Provavelmente não vai conhecer vários conceitos em volta disso. Mas não é isso que a gente quer avaliar. Não é a velocidade que a gente quer avaliar. A gente quer avaliar em que momento você se encontra. Então você vai lá, eu explico mais ou menos o que é que eu quero. Não está o estado de arte de construção de requisitos. Então já também mostrando que vocês vão enfrentar coisas assim. Você vai entrar em uma empresa, muitas vezes a maioria das empresas não tem um processo de onboard decente ou bem estruturado. Ou seja, você não chega com o seu setup já pronto, entendendo tudo que é o negócio. Muitas vezes você cai na fogueira ali, tem que se virar. Então a gente já entra nesse calor. Você vai preparar esse desafio. Está aqui no primeiro comentário, mas está no e-mail também que você recebeu, que está assistindo esse vídeo. Você vai preparar isso, vai me fazer dúvidas, perguntas sobre dúvidas que você tem, se não conseguir fazer, e eu vou te encaixar nas turmas. Certo? Não vou medir testes, então não estou pedindo isso. É bem simples. É implementar ou não uma funcionalidade que na próxima fase, quando a gente encaixar nas turmas, a gente vai avançar em cima dela já com o conteúdo que eu vou apresentar sobre React, sobre os frameworks que eu quero utilizar em Node, banco de dados, estrutura de armazenamento de arquivos, integração. E aí a gente começa a avançar na construção disso. Mas primeiro eu preciso medir vocês para depois calibrar o grau que eu posso puxar em determinadas turmas. Bom, quem concluir, quem for concluindo, já me manda o repositório do GitHub. Pode usar a GitLab também, não importa. Mas, de preferência, pudesse usar o GitHub ou algum Git online para facilitar algum serviço de Git. Me manda no link, no e-mail. Manda o link pelo e-mail que você está recebendo aqui. E, assim, não tenha vergonha, medo de perguntar, nada. Vocês estão aqui para aprender. Não serão expostos em nada. Então, aqui fica um combinado entre nós dois. Pode mandar e faça pergunta, por mais idiota que você ache que seja. Porque não existe perguntas idiotas. É momento que você está. E pode parecer uma bobagem, mas pode fazer a total diferença também no seu aprendizado. De como saber perguntar. Isso eu vou trabalhar também. Muitas vezes, a gente nem sabe como fazer a pergunta. E isso acontece com sêniores também. Não é só júnior que sabe que acontece isso. Então, pergunta. Se não entendeu qualquer coisa, me manda uma pergunta. E, quando concluir, me manda o mais rápido possível já para encaixar na turma seguinte. Quem está assistindo esse vídeo, que caiu aqui, sem saber nem do que se trata, um programa de formação, das pessoas começam tentando implementar esse primeiro desafio. Não é o objetivo de concluir. Se você quiser fazer isso também, publica nas redes sociais. Não tem vergonha. Pede ajuda aos outros. Me marca no Twitter, sei lá. Mas faz, porque o que importa aqui é, tem que fazer. Bom, gente, eu fico aguardando vocês entrarem em contato comigo com dúvidas, com perguntas e com o código implementado, com o repositório do GitHub e a gente avança para a próxima fase. E, mais uma vez, o que não vale é não tentar fazer, porque é para vocês, é para nós todos. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.